Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar como montar uma barbearia fácil, rápido, com pouco dinheiro, pouco investimento pra você sair da Pindaíba de uma vez por todas, tá? As dicas de hoje estão demais, então você precisa assistir. Só antes de a gente ir direto pro papo de hoje, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like. Deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal, também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem, sai da Pindaíba e dá a volta por cima. Por último, não menos importante, quero te convidar pra me seguir lá na rede social vizinha, vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link também vai estar na discussão, Então me segue por lá, porque lá eu compartilho com vocês mais a minha vida pessoal, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo, tá? A ser um barbeiro profissional, então se você quer aprender a trabalhar com profissionalismo, fica aqui comigo até o final do vídeo, tá bom? Bom, se tratando de pouco dinheiro, gente, aqui eu vou dar dicas pra vocês econômicas, pra vocês economizarem. Se você tiver 50, 100 mil aí pra investir no teu negócio, eu acho que esse vídeo não é pra você, você pode procurar outros vídeos, porque eu tô aqui pra falar pra quem tem, digamos assim, de mil reais a cinco mil, dez mil no máximo pra investir no seu negócio, com uma pessoa mesmo que talvez vai ter que trabalhar com cartão de crédito, né? Então pra parcelar e ir pagando depois conforme for recebendo dinheiro do negócio, então é pra quem tá realmente com baixo valor pra investir, tá bom? Bom, primeira dica aqui, gente, nós vamos falar sobre decoração. Você já conheceu alguma barbearia com decoração de pallet? Gente, os móveis de pallet são uma tendência, né? Tô gravando esse vídeo pra vocês no ano de 2022, mas com certeza isso vai ser válido pro ano de 2023, 2024. É uma tendência que vem surgindo. Negócios estão apostando na decoração de móveis de pallet por vários motivos. O primeiro deles é pela beleza mesmo. Quando você trabalha com móveis de pallet e consegue dar um acabamento legal pra eles, fica muito bonito. Eu já visitei como especialista de novos negócios lojas com móveis de pallet. Já conheci salões de beleza com móveis de pallet e também barbearia. Então tá sendo super comum, né? Primeiro pela questão das belezas, por ser móveis bonitos, ter ali um certo perfil, né? Uma certa... deixa o ambiente mesmo mais rústico e mais bonito. Outro fator que é o principal é o baixo investimento. Então você consegue móveis de pallet, pelo menos aqui onde eu moro, móveis não, os pallets, né? Você consegue os pallets de forma gratuita, né? Então você consegue de forma gratuita, você pode em vários distribuidores de bebida aqui ou em vários lugares pedir que você consiga de forma gratuita. E tem lugares que vendem por um precinho bem baixo mesmo, porque isso são coisas que normalmente as fábricas querem descartar, tá? Então é possível conseguir os pallets bem baratos ou com zero custo. E se você fizer um curso online, né? Se você fizer uma capacitação, tem vários cursos online na internet, né? De móveis de pallet, tiver paciência pra fazer. Você mesmo pode fazer os móveis de pallet e o teu investimento inicial nessa parte, que geralmente é uma das partes mais caras, né? Que é a decoração, que é a parte funcional até, né? De balcão, de vitrine. Essa parte você vai conseguir fazer com praticamente zero reais. Então já era algo que provavelmente você iria gastar aí 20, 30 mil se fosse com móveis planejados, pelo menos aqui onde eu moro é assim, né? Um lugarzinho com 50 metros quadrados fica de móveis planejados 20, 30 mil. O meu escritório aqui que foi feito de móveis planejados, gente, não é grande, é pequeno e custou tipo cerca de 10, 12 mil reais pra fazer. Então não é barato. Você consegue eliminar esse custo inicial de móveis sob medida fazendo de móveis de pallet. É claro que vai dar trabalho. Mas pra quem não tem preguiça de trabalho, essa é uma boa saída, tá? Agora aqui na segunda dica, gente, vamos falar sobre ponto comercial. Normalmente quem tá indo pra essa área agora tem uma dúvida muito grande. E a gente sabe que ponto comercial é crucial pro sucesso do teu negócio. Principalmente se for uma barbearia. Então eu tenho alguns pontos. Você precisa observar na sua cidade alguns pontos que são cruciais pra você ter um negócio bem localizado. Primeiro, se tem bastante passagem de pessoas ou de carros. Não precisa ter, não precisa ser num centro da cidade onde os aluguéis são mais caros e tem a maior passagem de pessoas. Mas precisa ser pelo menos em um lugar que passe bastante carros. Aqui na minha cidade as barbearias que mais ficam cheias, que mais dão sucesso, são aquelas que eu analisei que estão em lugares que não são no centro, são fora do centro, lugares com fácil estacionamento, né? Então tem bastante estacionamento na rua ou eles têm estacionamento próprio e que tem bastante tráfego de carros, tá? Então juntando essas três características é o que você precisa analisar pra você alugar um local. Se você for trabalhar sozinho, não tiver nenhum sócio de início, pode ser um local com 50, 60 metros quadrados que caibam ali o balcão, né? A estação de trabalho, a cadeira, o lavatório. Então um lugar pequeno já é o suficiente, tá? Então pese essas características, porque muita gente simplesmente vai lá e aluga e não tem nem noção disso que eu tô falando. Então isso é bem importante, tá? Dica número 3. Faça um MEI, comece o teu negócio regularizado. Muita gente quando fala desses assuntos, né, burocráticos, é... acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? É um bicho de sete cabeças, assim, quando você começa a faturar mais, que aí você sai daquele MEI, sai daquele start inicial, que é 80 mil reais de faturamento por ano. Então aí começa a dar um pouquinho mais de dor de cabeça ali e tal. Mas pra você montar um MEI, gente, é super fácil. É só você digitar aí no Google, abrir um MEI, já vai aparecer o site do governo pra você preencher os seus dados e abrir. Você mesmo pode abrir um MEI. Eu abri um MEI esses dias, tem um mês eu acho que eu abri um MEI. não pra mim, pra outra pessoa. E foi super fácil, tá? E você vai pagar 60 reais de taxa por mês. Então, 60 reais de taxa é um valor praticamente irrisório e que vai deixar você tranquilo, sabendo que você tá com tudo certinho perante ao governo, né, e tudo mais, perante aos impostos e tudo mais. E aí você vai trabalhar mais tranquilo, sabendo disso, e também vai tá regularizado, né? O MEI, ele dá algumas vantagens pra você. Então, por exemplo, no caso de acidente de trabalho. Eu não sou especialista nessa parte burocrática, eu sei muito por cima, mas é sobre isso, sabe? Se você se machucar, você tem direito lá, né, aquela questão de encosto, você tem direito como um trabalhador com CLT. Então, isso é bem importante pros micro empresários, né? Tá bom? Agora, na quarta dica, eu vou dar uma dica aqui que eu nunca dei nesse canal, que é, acho que, uma das melhores dicas que eu vou dar aqui hoje. A última é a melhor, mas essa pode se destacar entre todas aqui. Eu fui pesquisar a fundo equipamentos pra barbearia e eu vi que realmente existem alguns equipamentos que são bem caros, como, por exemplo, a cadeira, né? Eu vi que parte ali de 10 mil reais, eu vi cadeiras por 10, por 20, por 30, por 60 mil reais, uma cadeira. Quanto mais tecnologia e mais bonita ela for, mais cara ela fica. Outra coisa, né, os cortadores de cabelo, né, as máquinas, os equipamentos, até o conjunto de tesouras, um conjunto de tesouras bom, não é tão em conta. Então, você vai precisar desse material pra tá abrindo o teu negócio. E aí, gente, eu encontrei uma opção que pode ser muito útil pra você em primeiro momento, que é o aluguel de equipamentos pra barbearia. Recomendo que você pesquise isso aí na tua região, se tem, ou se tem em algum lugar, pesquise aí na internet, pesquise nas redes sociais, tá? Eu encontrei aqui na minha região alguns lugares que fornecem esse tipo de serviço. Eu moro em Santa Catarina. Então, de repente, gente, você consegue levar daqui pra outro lugar do país, mas isso é uma coisa que você tem que pesquisar bastante. E você pode alugar essas coisas. Isso, no começo, vai te dar um alívio no bolso gigantesco, sabe? Pra você começar o teu negócio e ver se é isso mesmo que você quer fazer pro resto da tua vida, né? Ver como é que vai o faturamento aí no primeiro mês e pagar conforme foi acordado ali um valor ok. Claro que depois eu recomendo que você tenha seus próprios equipamentos, mas isso é uma dica muito, muito, muito boa, gente. Alugar equipamentos para barbearia, tá? Eu vi que tem aluguéis que partem, por exemplo, do kit completo de R$500,00 até R$3,00, R$4,00, dependendo da complexibilidade do que você vai pedir. Então eu achei bem, bem interessante, tá? Agora, a quinta dica que é o melhor. Vocês sabem que pra você abrir uma barbearia de sucesso você vai ter que estudar e vai ter que se capacitar na área, né? Vai ter que ter um diploma pra expor aí na parede do seu negócio. Então pensando nisso, gente, eu pesquisei também sobre cursos online e cursos presenciais. Eu vi que pra área da barbearia um curso online é muito mais vantajoso. Por quê? Porque você pode assistir às aulas várias e várias vezes. Enquanto um curso presencial você assiste o professor fazendo o procedimento uma vez e não tem, depois de você esquecer, não tem como voltar pra rever a aula, né? Então eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador um curso online maravilhoso pra você se capacitar como barbeiro que eu tenho certeza que vai tirar da pindaíba da falta de dinheiro da falta de renda. Você vai conseguir ou um trabalho na área fazendo esse curso ou até mesmo já no seu negócio. Então vamos lá pra tela do meu computador. Bom, pessoal, temos aqui o curso de barbeiro, tá? Eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que é tudo em vídeo aula pra você assistir várias vezes quando tiver dúvidas. É claro, gente, que tanto num curso presencial quanto num curso online você vai precisar das cobaias, né? Seus familiares e tal que vão ceder seus cabelinhos pra você cortar. Só que a vantagem é que aqui você pode fazer tudo com calma com paciência no passo a passo voltando as aulas várias vezes tirando dúvidas se você tiver dúvida diferente de um curso presencial onde você assiste um dia uma aula tem uma prática ali, assiste uma aula um dia e daqui uma semana se você esqueceu se tiver dúvida do processo aí não tem como voltar atrás aí você tem que ir com dúvida mesmo vou tentar procurar alguma coisa na internet pra sanar tua dúvida então na minha opinião como especialista de novos negócios uma pessoa que já trabalhou com vários empreendedores ao longo de 10 anos de carreira profissional eu sempre vi um bom desempenho dos cursos online nessa parte sabe da gente conseguir ter a chance de voltar e assistir as aulas várias e várias vezes tem inclusive aqui um vídeo do professor muito legal pra você assistir eu acho que realmente de verdade vale a pena você conferir essa página que eu vou deixar o link aqui na descrição tá eu quero mostrar rapidão aqui no vídeo pra vocês pro vídeo não ficar mega longo o que eu achei de mais legal aqui no conteúdo do curso e aí depois você vai ver o resto com seus próprios olhos tá o clube da barbearia que é o nome do curso ele foi feito para quem quer se tornar um barbeiro e busca um passo a passo completo está insatisfeito com o emprego atual e deseja mudar de profissão gostaria de abrir o próprio negócio e sair da CLT é um barbeiro iniciante busca qualificação profissional na área deseja trabalhar em uma grande barbearia mas não tem certificação já atua como barbeiro e quer se atualizar então se você se encaixa em qualquer uma dessas opções que eu falei aqui pra vocês então o curso ele é indicado pra você olha só deixa eu ir aqui mais pra baixo que é aqui que informa olha só tem 16 são 16 módulos ao todo então no primeiro módulo gente é sobre ferramentas então tudo que você vai utilizar dentro do centro estético no módulo 2 é tudo sobre produto tá produto shampoo condicionador tudo que você vai utilizar no módulo 3 é um módulo só sobre exercícios que antes de sair cortando o cabelo você deverá fazer exercícios para treinar a sua coordenação então nessa parte você vai começar a fazer os exercícios pra coordenar a sua coordenação e poder fazer o melhor trabalho possível tá aí no módulo 4 você vai aprender a fazer a lavagem do cabelo o módulo 5 é sobre higiene módulo 6 é um módulo muito legal falando sobre estruturas geométricas tá você vai aprender a localizar e denominar cada uma das regiões da cabeça pra que você consiga se guiar durante o processo então cada região da cabeça tem um nome específico pra que você consiga se guiar nos próximos módulos você vai ter que aprender isso aqui tá você vai aprender tudo sobre o topo da cabeça corte social básico por etapas tá então aqui cortes práticos vários cortes práticos degradê você vai aprender a fazer sabe aquele degradê lindo então você vai aprender a fazer nesse curso finalizações sobrancelha isso aqui é muito importante pigmentação cortes avançados freestyle tá aqui hoje tá uma febre aí né barba você vai aprender fazer também porque hoje sempre foi assim né mas a função do barbeiro é dar uma olhada na sobrancelha também na barba fazer aquele trabalho completo né então você vai aprender tudo aqui nesse curso pra você ter uma barbearia de sucesso tá mas Camila como que eu faço pra me inscrever deixa eu te mostrar aqui ah ó aqui é o modelinho do certificado eu falei pra vocês que você vai receber então dá um certificado e gente olha só que legal o preço do curso olha só ele custava 497 reais e ele tá custando só 197 então por menos de 200 reais você aprende a ter uma profissão de verdade o que que você faria com 197 reais hoje em dia não dá nem pra pagar uma parcela da faculdade nem a inscrição nada mas dá pra você ter uma profissão que é uma profissão que todo mundo precisa não adianta não existe um homem é um menino criança que não precisa aparar o cabelo que não que não precisa cortar o cabelo então olha o tamanho do mercado que você vai ter pra explorar aí né uma profissão garantida que você sabe que você vai ter dinheiro garantido mas você precisa se esforçar e o primeiro passo é estudar tá lembrando que se você tiver assistindo esse vídeo em qualquer época o link vai estar atualizado aí na descrição porque a gente sempre está atualizando aqui no canal pra se inscrever é só você clicar no botão eu quero começar agora você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento nessa página de pagamento você vai digitar os seus dados que o site vai te pedir fique tranquilo que o site é seguro logo em seguida você vai escolher a forma de pagamento então boleto cartão ou até mesmo pix se você quiser fazer da parte de parcelar no cartão aí acho que até em 10 vezes dá de parcelar então se você tiver muito na Pindaíba também dá de fazer o parcelamento eu recomendo que o primeiro passo seja realmente o estudo vocês aqui no canal sabem o quanto eu sou fã do estudo e o quanto eu acho isso necessário tá bom bom gente eu espero do fundo do meu coração ter te ajudado porque a intenção principal é te ajudar a empreender a sair da Pindaíba tá bom um super beijo forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau